Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com o Lucas Campagnoli Jr. Acho que nós temos uma história bem bacana aí para falar, viu? Não sei. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite, Camille. Tudo bem? Prazer estar no seu programa, né? Ainda mais falando de um tema tão importante. Tema importante. Eu peguei ele a laço. Sério mesmo. Eu vi e falo assim, Lucas, vem no programa. Ele tocou, está aí, né? E vamos ver o que vai dar. Lucas Campagnoli Jr. A esposa Camila Roncolato Alves Campagnoli. É isso, né? E a filha Helena. Ele tem uma filha chamada Helena. Já lembrei da nossa Helena, da Adventista, que esteve aqui, que deu vontade de socar. Ah, ela é tão linda, maravilhosa. Beijo pra você, Helena. Então, o Lucas tem a Helena e nasceu o Davi. O Lucas, acompanhamento na gravidez, parto, a decisão pelo parto normal, a espera do nascimento do Davi, a participação do Pai no Puerpério. E ele é professor, como eu falei pra vocês, do Instituto Federal do Paraná. Lucas, então quer dizer que você passou por um belo zapuros. Conta um pouquinho a respeito, vamos começar pela gravidez da Camila. Como que foi tudo? A Helena tem que idade? É, tá me dizendo. A Helena tem três anos e meio, né? Acompanhou a gravidez junto conosco, inclusive. Dando força. A minha esposa, o ano passado, perdeu uma gravidez. Ela já tinha um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo, né, de poucas semanas, poucos dias, eu brinco com ela, que a gente ficou grávida uma semana. Do dia que a gente descobriu até a perda, foi uma semana. E aí, fomos investigar se tinha um motivo pra esse aborto espontâneo, né, se havia algum motivo biológico, né, pra isso. Os médicos, aparentemente, disseram que não e nos liberaram pra continuar a vida normal do casal. Então, fomos aí surpreendidos com a gravidez do Davi, né, esperada já, né. Quanto tempo depois do aborto espontâneo, mais ou menos, você lembra, Lucas? Seis meses, pelo menos. Seis meses, não era pouco tempo? É, porque depois dos três meses dessa investigação, os médicos já liberaram, né. Não tinha motivo biológico, a gravidez era muito recente, a anterior, então não precisou raspagem, nada, né. Todo o processo foi natural e aí a gente já estava liberado pra tentar uma nova gravidez. E a Helena, louquinha pra uma maneira. E a Helena querendo um irmão, uma irmã, né, alguém que completasse a casa ali, né. Alguém pra brincar, despedem. Acompanhou muito esse processo. Então, é, desde o ano passado, então, a gente vive aí essa expectativa da chegada do Davi, né, com bastante... Que nasceu no dia 28 do 5. Isso, que chegou aí há 15 dias, um pouco apressadinho, né, também. Ele veio antes do tempo. Veio antes do tempo, todo esse processo que a gente vai falar aqui hoje é um pouco consequência disso, né. É um parto prematuro, encarado como prematuro pela data, né. E a gente, então, ansioso pela chegada, mas nesse finalzinho aí, tivemos que acompanhar mais de perto, né, a chegada do Davi. Agora, é, geralmente, eu não sei, às vezes não acontece de vencer bem os nove meses, né. Deu oito meses, oitavo mês, por aí eles já estão chegando, estão com pressa, né. Agora, por que que o Davi já quis nascer antes? E vocês estavam esperando e torcendo que fosse um parto normal. E aconteceu? É, primeiro sobre a chegada prematura, né. A data provável de parto era por agora, nessa semana, né, que completaria 38 semanas e o Davi já nasceu há algum tempo atrás. Né, a gente, então, não esperava, foi realmente um susto, né. A bolsa estourou antes da hora, numa madrugada, inclusive, né, e nos pegou de surpresa e já demos o encaminhamento ali para o hospital. Né, é, para fazer todo o processo, né. Injeções para o pulmão, tomar o cuidado ali, porque, a princípio, a bolsa estourou e não teve trabalho de parto iniciado. Né, então, não havia contrações, era só a bolsa rota. Né, e a gente foi fazer o acompanhamento necessário naquele momento. Né, os motivos para a bolsa estourar antes podem ser diversos, mas a gravidez em si foi tranquila. Né, não tem um motivo específico. Ah, a grávida tinha pressão alta, ela tinha diabetes gestacional, né, alguns casos que a gente ouve por aí, né. Acontece. Não, a gravidez da Camila vinha correndo super bem, né, acompanhada pelos médicos, né. E aí, cerca de 36 semanas, ainda não era 36 semanas, 35 semanas e alguns dias, a bolsa estourou. Né, então, foi esse o primeiro susto que a gente teve ali para a chegada do Davi naquele momento. Porque eu, praticamente o Lucas não me passou nada, mas o que que eu fiz? Eu investiguei o face dele, investiguei o Instagram dela, eu investiguei aqui, investiguei lá e pegando e colhendo tudo. Porque quando aconteceu de estourar a bolsa, vocês ficaram apavorados porque não tinha uma mala pronta, com a roupa do Davi, nada. Justamente, justamente. É, só comparando com a Helena, né, a Helena nasceu de 38 semanas, que é a data provável. Tava madurinha. Tava tudo, tudo ali pronto, inclusive estourou a bolsa também, na época da Helena. A minha esposa foi no comércio comprar o que tava faltando e tal, pra depois a gente dar os anquealminhamentos. De boa. Porque tava tudo tranquilo, né. O Davi, além da questão da prematuridade, né, de algumas semanas antes, não tinha nada pronto, né. A gente tinha a expectativa, mas aquela coisa do sonho da mãe, né, do quartinho tudo pronto, das lembrancinhas todas prontas, ou até mesmo da mala de levar pro hospital, não estava nada pronto. Nada. A bolsa estourou por volta das duas horas da manhã, né, e... Ela sem dor. Ela sem dor, né. E daí? Coincidentemente, a Helena não estava em casa, naquela noite a gente tinha ido na casa da avó e ela pediu pra dormir lá, a gente deixou. Deus prepara tudo. É, bem, bem, uma coincidência muito boa, né, porque nos deixou mais tranquilos também. E aí, por volta das duas horas da manhã, ela foi ao banheiro, como grávida vai ao banheiro... Seguidamente. ...recorrente, né, eu vi que demorou, né. Me perguntei, tá tudo bem? Ela só respondeu do banheiro, não. Ai. Ai, eu já me preparei, né, levantamos e tal, ligamos pras pessoas que nos acompanhavam, né, a gente tinha uma enfermeira obstetra acompanhando, tinha uma doula acompanhando. A doula é tudo de bom, né. Já preparando o parto normal, né. Então, a gente tinha as pessoas que nos acompanhavam, também pediram pra gente manter a calma. E nesse intervalo, então, entre as duas e as quatro da manhã, a gente arrumou as coisas. Tá. A corrida contra o tempo. Fomos pro quarto, arrumar as malas, né, pegar o que tinha do Davi em casa, o que estava pronto de roupa e tudo mais. Antes, né, pra ela também, porque a gente não sabia se ia pra uma cesárea, né, se era grave ou não, só tínhamos constatação da bolsa estourada. Né, então, arrumamos as coisas do parto em duas horas, durante a madrugada, antes de ir pro hospital. Gente do céu, imagina só a correria. Eu sempre falo, e por que que isso, a maioria das vezes, acontece de madrugada, né? Eu acho que é pra nos pegar de surpresa mesmo, né. Eu acho que é no momento que a gente tá relaxado ali, que o corpo talvez mostra os sinais, né. Verdade, desculpa a brincadeira, mas diz que a mulher, quando resolve ter bebê, é de madrugada, e o gás termina na hora de fazer a comida, né. Então, diz que isso aí é de praxe. Normal. Mas, brincadeiras à parte, daí vocês foram pro hospital, ela sem dor ainda. Sem dor. E como que aconteceu todo esse processo, ela chegando no hospital? Muitas pessoas falam que é o parto seco, né, porque não tem água, estourou a bolsa. E ela queria parto normal. Como que transcorreu tudo isso aí, depois, Lucas? Por ser pai de segunda viagem, né. Já tinha mais ou menos uma experiência. A gente já tinha estudado algumas coisas, lido algumas coisas. A respeito de estourar a bolsa, né, aquela coisa que talvez a gente veja nas novelas, nos filmes, sai todo mundo correndo desesperado. A gente já não sofria disso, né. Não, vai dar tempo, tá tranquilo. Se o bebê não estiver em sofrimento, dá pra segurar mais um tempo. Sim. Então, chegamos no hospital, a equipe, né, enfermeira, doula, todo mundo sabendo, né. A enfermeira obstetra veio à nossa casa antes de irmos pro hospital. Ai, que bacana. Pra auscultar ali os batimentos do bebê e tudo mais. E ao chegar no hospital, o primeiro exame é justamente pra conferir se a condição de vida do bebê é boa e se o líquido da bolsa ainda não baixou. Né, porque o líquido da bolsa pode até se refazer se ela ficar em repouso, se não for realmente o momento do parto. Ele pode retomar o seu nível pra que o bebê fique tranquilo ali dentro. Então, perde água, mas a bolsa pode retomar o seu nível de líquido. Ficar deitadinha, repouso, quietinha. Foi uma decisão que a gente teve que tomar logo de cara, junto com os médicos, lógico, porque se fosse pra ir pro parto, né, o prematuro tem a questão do pulmão que ainda não tá pronto, né. Então, deu tempo, né, da Camila tomar as inserções lá pra preparar o pulmão do Davi, pra que ele chegasse, não precisasse de uma UTI e coisas desse tipo. Né, então também foi uma decisão já na chegada do hospital que a gente teve que tomar. Você lembra o nome do médico que fez o parto? Sim, sim, a escolha da equipe nesse processo todo é muito importante. Como a gente preparava por um parto humanizado, né, toda essa, posso citar o nome das meninas? Claro, e deve. Então, eu vou citar que eu acho que elas vão se sentir contempladas. E deve, eu gosto muito, gosto muito do trabalho delas. A gente tem a enfermeira obstetra, né, que foi a Deise, que foi a primeira, Deise Ribeiro, né, foi a primeira que chegou em casa e já acompanhava há algum tempo. Ela já havia acompanhado a Camila com a Helena, né, a doula é a Cíntia, né, faz um trabalho legal na cidade, também conhecida. A nossa obstetra no parto do Davi é a Patrícia Iris, né, que também tem feito um trabalho com parto natural e humanizado, né, o nosso, acabou não sendo o parto normal, mas teve muito, muito carinho nesse momento, né. E a gente tem uma amiga também pessoal que é residente no Norospar, que é a Carla. Ela é, acho que tá na última fase da residência, na obstetrícia também, e que tava lá já também sabendo que a gente tava chegando. Agora, eu gostaria que viesse essa doutora aqui no programa falar sobre o parto humanizado, que eu acho muito importante. Eu gosto de fazer essas matérias e as meninas que deram todo esse apoio aí, né, pro Lucas, pra Camila, pro Davi, que Deus abençoe vocês. É nessas horas que a mulher, a gestante, precisa de apoio, de carinho e atenção, porque daí quando começam as dores, as coisas complicam um pouco, né. Então, a todas vocês, o meu beijo, o meu abraço, o hospital Norospar também, que eu tenho o maior carinho. José, um abraço pra ti, que Deus abençoe grandemente, né. É um hospital muito bacana, gente, eu gosto muito, eu admiro e tenho o maior respeito. Vamos continuar, então, o nosso bate-papo. Temos mais uns minutos aí de bate-papo com o Lucas Campagnoli Jr., ele que é o esposo da Camila e o pai do Davi. É o assunto nosso aqui, é gravidez, parto, e o Davi chegou. E daí, Lucas, como que transcorreu, daí chegou no hospital, todo mundo tomou conta da Camila, e daí como que transcorreu? A dor veio de que forma? Não teve dor? Teve, teve sim. Passamos por todas as fases aí do trabalho de parto. Chegamos pro hospital, então, a doutora Carla, que é a nossa amiga pessoal, né, já estava lá, fez as primeiras constatações ali, né, examinou a Camila, viu que a bolsa realmente estava estourada, né. E, como você bem citou antes do intervalo aí, o hospital nos deu todo suporte, né, pessoas bastante capacitadas pra lidar com essa situação, a gente encontrou lá. Então, foi bem tranquilo essa transição aí dos exames para o quarto, né, minha esposa tem um plano de saúde, que também dá um suporte. Claro. Mas a gente foi pra um quarto, pra que ela pudesse tomar, então, as injeções lá pro pulmão do bebê, né, isso, a médica, então, que era a nossa obstetra, já também, já estava informada do fato, passou, né, prescreveu as injeções, né, e disse, ó, se o bebê não entrar em sofrimento, a gente vai aguardar esse trabalho de parto acontecer, né. Então, deu tempo de tomar as injeções, as contrações começaram bem suaves, bem sutis, né, até parecidas com contrações de treinamento no primeiro momento, né, e esse tempo foi passando, né, a preocupação aumenta um pouco, mas, como a gente estava bem assessorado, né, a Camila tinha pouca dilatação também pra preparar pra um quarto normal, e aí a gente, inclusive, houve o estímulo com hormônio, né, com ostocina pra favorecer o parque, e aí as dores vieram, né, então a gente já estava, internamos no hospital cerca de 5 horas da manhã, né, ou 6 horas da manhã, é, aguardamos ali quase o dia todo, né, pra tomar essa injeção, pra tomar os medicamentos e tudo mais, e as dores vieram, então, só na noite seguinte, né, então a gente já estava ali a mais de 24 horas de bolsa rota, é, de bolsa rota, que é o termo técnico aí que eu aprendi, né, de bolsa estourada. Então, foi aí que a gente já tinha um indício de contrações, juntamente com o estímulo com ostocina, né, que é um hormônio. Sim. Pra favorecer. Pra favorecer, começar a dar as dores pra dilatar. Ficamos ainda bastante tempo nesse processo, mas a partir do estímulo com ostocina, toda essa equipe que eu citei antes, já estava conosco, né, então, ó, enfermeira, a doula, acompanhando, fazendo os estímulos físicos também, né, não só os de medicamento, né, estímulos pro corpo da... Dançamos, né, trabalho com a bola ali que elas fazem e outras atividades físicas pra estimular o parto, né, porém, esperamos mais uma noite ainda, né. Gente do céu, quantas horas? 40, 50? Já fomos pra... O trabalho de parto na segunda noite foi bastante intenso, assim, de contrações bem repetidas e de bastante dor. E tentando o parto normal. Sim. Era isso? Era o desejo dela ou de vocês dois? Era também, dos dois, né, como eu disse, uma decisão do casal. Desde a Helena, a gente já tinha conversado muito bem sobre isso. Pensando em recuperação, pensando no... É rápido. ...no corpo da mulher, pensando no dia a dia da casa, né, os dois trabalham fora, né, então dá um conforto pra mulher. A questão da cirurgia incomoda um pouco, né, os pontos, a recuperação com os pontos. Então, a decisão pelo parto normal passa por isso, né. E era um desejo também pra minha esposa ter um parto normal. Né, então, vamos aguardar, vamos aguardar. Até brinquei durante o processo, né, quando as dores começaram a acontecer, brinquei, ó, você... A gente escolheu, então agora a gente não vai parar. Ai, gente. A médica também brincou com isso. E daí fomos pra mais uma noite, né, que daí completamos aí 48 horas de bolsa rota, né, E com um trabalho de parto bastante avançado. Com contrações, com dilatação acontecendo, né, mas com bastante segurança. Sim, sim. Em nenhum momento o bebê entrou em sofrimento. De duas em duas horas a equipe do hospital, não essa equipe que a gente contratou, né, a equipe do hospital fazia os exames pra garantir ali a segurança do bebê, a segurança da mãe, batimentos, carregos... Né, e o toque, né, o toque da enfermeira, o toque da obstetra... Quanto o estado de dilatação. Isso. Acho que isso foi bastante importante e nos permitiu decidir depois pela cesárea, né. Teve que fazer cesárea. Tivemos que ir pra cesárea. Não teve outro jeito. Infelizmente, talvez alguém tinha expectativa aí dos espectadores, né. A dilatação acontecia satisfatoriamente, mas o bebê, quando a médica fazia o toque, ela não sentia a região encaixada. Ela sentia a lateral da cabeça do bebê, né. Então, ele, além de prematuro, não fazia pressão suficiente ali no útero pra que a dilatação acontecesse, pra que o colo diminuísse, né, ele não estava na posição correta. Ainda, a equipe foi muito gentil nesse ponto, como sabia que era um desejo da grávida, ainda estimularam ainda mais alguns exercícios pra ver se ele mudava de posição dentro da barriga, pra aí, talvez, culminar no parto normal. Né, infelizmente, depois de algumas horas, já estávamos a mais de 48 horas, né, de trabalho de parto, não foi possível e aí decidimos ir pra uma cesárea, né, com bastante humanização, bastante carinho, com bastante respeito, uma grávida, né, no momento certo, né, se não é uma cesárea agendada dois meses antes, eu acho que esse era o nosso cuidado desde a Helena, né, esperar a criança chegar no momento certo. Ah, o Davi é prematuro, não é o momento certo, mas o trabalho de parto aconteceu o todo, até ir pra uma cesárea, né. A Helena também, né, nasceu, até brincava quando a Helena nasceu, que toda criança nasce com o olho fechado, com um cara de joelho, a gente brinca, né. A Helena, pra desmentir o pai, nasceu com o olho aberto, porque era a hora dela chegar, entendeu, mais ou menos isso. Então, né, todo esse processo humanizado, né, de apoio das pessoas, de carinho com a mãe, com a grávida nesse momento, eu acho que foi crucial, foi importantíssimo. Puxa, a gente já pensou tudo o que ela passou, Camila, gente, que sofrimento, misericórdia. Bom, o Davi nasceu. Davi nasceu, dia 28 de maio, saudável, né, não precisou de UTI, até era um medo que a gente tinha dentro do hospital, que os hospitais estão cheios, né, por diversos motivos, mas naquela semana a UTI neonatal também estava cheia. Então, não faríamos uma cesárea se não tivesse disponível uma UTI, visto que era prematuro, né. Então, tivemos que esperar também um tempinho pra liberar um leito de UTI, caso precisasse. Não foi necessário, Davi nasceu, não foi pra UTI, ficou conosco no quarto, né, com todas as... as características da vida, né, expiração, fluxo sanguíneo, coração, tudo funcionando, né, muito bem, e passamos por essa fase aí do trabalho de parto com a chegada do Davi, né. Camila pôde pegá-lo nos braços, né, depois de todas essas horas aí, esperando esse momento. E daí? Foram pra casa no segundo ou terceiro dia já? O pós-parto é outra história, hein, Damiris? Eu preciso de tempo pra falar também, porque saímos do hospital, né, ficamos lá em observação com o Davi, saímos do hospital. Ele nasceu no sábado de manhã, saímos no domingo à tarde, já viemos pra casa. Como tava tudo bem, né, após as 24 horas ali, fomos liberados. Tranquilo, ficamos no domingo em casa, na segunda-feira também, na terça-feira tínhamos um retorno ali, e ele já estava ficando amarelinho, né. A famosa que terícia. Isso. Até o chá de picão o Davi tomou, que é bastante famoso, né. Mas não foi suficiente, tivemos que voltar. Banho de luz. Banho de luz, mais três dias no hospital. Aguardando lá, dormindo em cadeiras, né, sentado ao lado do bercinho lá, né, até a gente ir pro quarto. Três dias no hospital, banho de luz. Sofrido pra mãe, né, que acabou de ter uma... Uma cesárea. E deixando a Helena em casa, né. Aí entra o pai também, né, que eu tive que ficar me revezando, né. Um pouco no hospital, um pouco com a Helena. Acompanha a esposa no hospital, acompanha a filha em casa. Quem dorme com a Helena essa noite? O pai, você vai voltar pra dormir comigo? Né, ela já entende, tem mais de três anos, né, fala muito bem. Então, também tive que me dividir nesse ponto. E o coração da mãe é mais difícil de se dividir, né. Ela tem que sair de casa pra ficar com o Davi no hospital, que só está no peito, né. E a Helena ficou lá também mais três dias sem ver a mãe, né. Então, o coração da mãe já não é tão fácil de se dividir nesse momento. Verdade. Voltar pro hospital não foi fácil também, não foi fácil. Imagino. Daí, se recuperou do amarelinho. Recuperamos do amarelinho. É, eu brinco com as meninas da equipe, né, que essa fase pós-parto é o puerpério, né. Mas pra mãe, né, eu tenho dito que o puerpério do pai não tá fácil. Não tá fácil. Voltamos pra casa na sexta, sexta noite, já quase uma semana que o Davi tinha nascido e tinha ficado só dois dias em casa, né. Na sexta noite voltamos pra casa, a princípio tudo bem. Helena estava gripada. Pra não ter contato, e como a gente ficou no hospital muito tempo, tem muita criança internada no hospital. Sim. Levamos ela pra casa da avó pra ficar o final de semana, pro Davi voltar, imunidade baixa, recém-nascido, né. Ela ficou na avó no sábado e no domingo. Não foi suficiente. No domingo à noite, uma criança de uma semana começa a espirrar. O Davi começou a espirrar, começou a ter tosse. Mesmo não tendo contato com a irmã, em algum momento ele pegou essa infecção. Não pode ter sido no hospital realmente. Na segunda-feira à tarde, voltamos pro médico, por ser prematuro, ia ter que administrar um antibiótico. Decisão interna o Davi mais uma vez. Na segunda-feira à noite, estávamos nós mais uma vez, lá na maternidade do Norospar, internando o Davi, esperando o quarto mais uma vez, que o hospital tá lotado. Por motivo da gripe, ou apareceu outra situação? Não, por motivo da gripe, que poderia evoluir pra uma pneumonia, mas que o diagnóstico inicial é uma bronquiolite, que tem acomedido muitas crianças na cidade. Que é a inflamação dos brônquios. Muitas. A gente ficou duas semanas quase no hospital, a rotatividade de crianças na enfermaria, nos quartos, pelo motivo de infecção respiratória, ou pela própria bronquiolite, é muito grande. É muito grande. Até saiu uma matéria semana passada nos jornais, que tá lotado no hospital, e é fato. Eu estive lá presente. Então, ficamos mais quatro dias com o Davi, no hospital, tomando seus antibióticos, um corticoidezinho, pra aliviar essa infecção, e voltar pra casa. E aliviou, já está em casa. Davi voltou pra casa na sexta-feira à noite, na última sexta-feira à noite, e no sábado ele fez 14 dias de vida. Então, dos 14 dias, acho que ele ficou nove no hospital. Mas, graças a Deus, fomos à pediatra hoje, o pulmão está limpo, a ausculta está muito boa. Continuamos com o trabalho em casa, com inalação, com lavagem nasal. Vamos lavar o nariz de uma criança de 15 dias? Eles não conseguem expelir isso sozinhos. Verdade. Então, temos feito isso. Coloca água na narina aí. Com soro, né? Com sorinho. Põe de um lado, sai do outro. A biquinha. Mas, está em casa, está bem, com mão limpa. Graças a Deus. Refizemos todos os exames. Graças a Deus mesmo. Está tudo bem com o Davi nesse momento. Eu sempre gostei de trazer assuntos diferentes no programa. Me deparei com o Lucas, né? Ele falando lá, contando um pouco da história, e eu colhendo as histórias, colhendo as histórias, entrei em contato com ele, acho que pelo Instagram, né? Acho. Inicialmente, acho que tem o Instagram ou o Facebook. É, o Messenger, lá passei o recadinho, vou sim. Então, peguei ele a laço, gente, dele. Veio aqui mais uma história diferenciada no nosso programa, no programa da Tamires, e que eu fico muito feliz mesmo. Eu desejo saúde para todos vocês, e que o Davi e a Helena cresçam com muita saúde, sempre em nome de Jesus, né? É isso que nós desejamos. E um dia eu quero conhecer o Davi. E a Helena também, diz que ela é bem falante. Né, Helena? Beijo para você, que Deus abençoe você. Um dia você vem no programa de Tieta Tamires para você contar toda a história do Davi, tá bom? Então, se cuida também, cuida da gripinha, porque não é fácil, não. Estamos vivendo numa fase, num momento, nos dias assim, de muitos problemas com gripes e tosses, e assim por diante. Eu vou te deixar bem à vontade, Lucas, para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa que está acompanhando a gente. Pode mandar até beijos e abraços lá para o pessoal lá do teu trabalho. Obrigado, Tamires. Bom, agradecer o convite, né? Realmente é uma oportunidade diferente. Normalmente, quando se trata de maternidade, de parto, os convidados, as convidadas são as atrizes principais do processo, que são as mães, né? E eu estou tendo a oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre o que a gente passou aí nos últimos dias. Realmente, a chegada do Davi foi bastante atribulada. A presença do pai nesse momento é fundamental. Gostaria de dizer para os espectadores que se a Camila estivesse sozinha nesse momento, sem amparo, não só da equipe, sem o amparo emocional do parceiro, do cônjuge nesse momento, é fundamental. Então, você citou ainda na abertura da nossa conversa aqui, né? Que às vezes alguns pais abandonam justamente nesse momento, né? Então, é nessa hora que a gente precisa ser pai, viver a nossa vocação, abraçar a nossa família e fazer o que for possível ali pelos nossos filhos e pela esposa. Agradecer muito o convite, né? Realmente um papo diferente, mas muito gratificante. Deixar meu abraço, estou à disposição aí, né? Os meus colegas de trabalho, como você disse, sou professor do Instituto Federal do Paraná, né? Todos eles também viveram essa expectativa comigo, mandando mensagem, como é que está o Davi? Dando força. Já nasceu, não nasceu, depois que nasceu você está no hospital de novo, não está, né? Então, realmente foi uma saga aí que a gente viveu. Mas também temos a parte boa aí, né? De ser servidor público, eu tenho 20 dias de licença paternidade. Ainda bem. É uma coisa a se pensar, pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, os cinco dias que são garantidos por lei ali talvez não sejam suficientes em alguns casos, né? Principalmente no teu caso. É, em caso que precisa de acompanhamento, né? Então, estender esse prazo. Provavelmente tem alguma brecha na lei para isso, né? Mas eu acho que estabelecer um prazo maior é fundamental. A gente tem países de primeiro mundo que tem lá três meses de licença paternidade, né? Seis meses de licença maternidade. É verdade. Então, é algo que a gente pode levar em consideração, né? E também dizer aí para as famílias que cuidem dos seus filhos que realmente o hospital está lotado, né? Nesse inverno, o pós-Covid aí deve ter algumas consequências. E a gente precisa se cuidar para a saúde dos nossos filhos aí. Um abraço. Que Jesus abençoe grandemente. Camila, um beijo para você. Que Deus abençoe e força aí, minha amiga. Você vai sair dessa, com certeza. E o Davi, né? Lindão e maravilhoso aí. Daqui uns dias já está correndo por tudo aí, aprontando ele e a Helena, né? Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Tchau. 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 Tchau.